Hoje, sábado, 29 de junho, fechando aqui o mês de junho, fechando o primeiro semestre do ano, Mercúrio numa aliança muito esperta com Urano. Mercúrio em câncer, bem costurado com Urano em torno. Os deslocamentos estão facilitados. Com esses dois juntos, Mercúrio tem asinha nos pés e asinha no capacete, então voa. Aliado com Urano que dá velocidade, a gente corre. Portanto, os deslocamentos estão facilitados. Os acessos liberados. Trânsito fluindo bem. Chega-se rapidinho nos lugares. Portanto, ideal para quem quiser passar o dia fora na linha do bate-volta. Esse ciclo é amigo de equipamentos. É o melhor amigo de equipamentos, máquinas, transportes, carro, moto, bicicleta, tecnologia. Portanto, fique ligado, ligada em lançamentos, oferta de produtos dessa área e se estiver principalmente precisando adquirir itens novos, como celulares, baterias, câmeras, som, impressora e esse monte de gadgets eletrônicos que não param de ser lançados e não param de nos fascinar. Ideias novas podem simplesmente pular em nossas mentes e trazer uma solução criativa, um viés, uma versão totalmente diferente para uma velha questão. E com isso nos tirar de um impasso. O impasso é aquele lugar que a nossa mente chega, pensa, pensa, pensa para frente, pensa para trás e não vem uma ideia para nos salvar. Pois justamente nesse dia, com a aliança entre Mercúrio e Urano, pula essa tal ideia salvadora que nos faz dar um outro olhar, uma outra versão, uma outra visão para essa velha questão e achar uma solução diferente, um rumo diferente, uma abertura diferente. Bacana, hein? Circule. O acaso está providenciando encontros interessantíssimos. Ainda hoje, nesse sábado, dia 29, Saturno entra em movimento retrógrado. Ele inicia a sua longa jornada de retrograda de retrogradação que vai permanecer até 15 de novembro desse ano. Então, desacelerando o setor produtivo. Obras, reformas, principalmente de infraestrutura, sofrem atraso, paralisação ou pior, precisam ser refeitas. O planeta do tempo, agora andando mais devagar, faz com que as coisas demorem mais tempo para serem executadas, para acontecerem, para chegarem, para se manifestarem e para ficarem prontas. Portanto, negocie prazos maiores, mais longos, para não se atrasar, para não perder o prazo. Teremos que fazer as coisas um número maior de vezes, até que elas sejam consideradas definitivas, acabadas, prontas. O que desestabilizou leva mais tempo e mais esforço para ser estabilizado. E, finalmente, o mercado de trabalho encolhe e a oferta de emprego desacelera. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Um bom final de junho. A gente se encontra logo ali, na próxima semana, no início de julho. Até lá!